Olá, sejam bem-vindos para Jogando com Alan. Teste aqui. Hoje vamos jogar Patrulha de Canina Resgatando o Mundo Parte 2. Escolha um lugar para ir. E que tal eu ir para aqui? Vamos lá! Escolha um filhote. O que é isso? É bom te ver! A Patrulha de Canina está com tudo! Você consegue, filhote! Consegui! É isso aí! Um presente! Mas estão dois chapéus! Espetacular! Consegui um chapéu! Yeehaw! Hehehe! Piso no círculo para pegar a bola! Pegue todas as bolas para vencer! Boa sorte! Maneiro! Incrível! Consegui! A porra! Subiu! Mais filhotes estão esperando para se juntar e ajudar! Adicione outro à equipe para ganhar mais prêmios! Um abraço! Não vai dar todo esse aqui! Eu vou ver se eu vou ganhar! Aplicione outro filhote na água para vencer! É Stella! 3, 2, 1, vai! O que é que tu precisas? A bolsa rosa, por onde é que está a ir? Ei, aí estava. Por quando eu estava explodindo o balão, você não viu isso? A barra está quase completa. O que é isto? Consegui! Presente! Anéis! Perfeição! Uau! Você ganhou todos os prêmios! Se quiser mais, adicione mais filhotes à equipe! Estela! Consegui voar! Arrangerista! Continua filhotes! Sim! Está faltando o ar! E agora vai para os anéis! Você é o pilhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas para ganhar aceleração! O que é que? Ei! Eita, atravessão! Quanto mais filhotes você adicionar, mais prêmios você vai ganhar! Patrulha canina! Pronto! 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 A buzina do trem assustou as vacas do Pazenperual! As vacas se escaparam! Você encontraram as vacas? Quando viram a vaca, toque nela! Fique atento com vacas escondidas! Ei! Estava a outra! Estava a outra! Muito bem, Sky! Vamos achar essas vacas para o Pazenperual! O que estão a fazer aí? Você achou uma? Outra aí? Hum... Alguém está a ver uma vaca? Toda esta vaca escondida! Estava a outra! Uma aí! Outra aí! Outra aí! Outra aí! Ei! Jace! Onde está essa aí? Outra aí! Outra aí! Ei! Ei! Cuidado, galinheta! O que está? Uma aí! Também vai faltar uma! Onde é que ela está? Está aí! Estão uma vaca! Bom trabalho, Sky! Estão uma vaca! Vai ficar muito aliviado! Consegui! Bom trabalho! Ok! Aqui! Outra! É um super petisco! Toque para comer! Toma! E Brendan! Uau! No João! Apanhei isso E coloco aí Dá pra entender Uma casca de banana Já estou aqui perto, certo? E isso é um bolo grande Para quando estava colhendo o lixo? E isso não estava lá Uau Consegui tudo aqui Mas aqui ainda Aqui ainda há muitas coisas Banana vai ao fundo Tem uma foto de um osso gigante Abre todos E para lá Onde estaria aqui faltando? É um super petisco Toque para comer Aqui ainda faltam muitas coisas Como isto Para conseguir esse prêmio A Batrulha Canina Precisa de mais vento Mais filhotes estão esperando Para se juntar e ajudar Adicione outro à equipe Para ganhar mais prêmios E isso é uma baixa de subida Onde é que ele apareceu? Onde é que ele apareceu? Aqui ainda faltou uma E outra Não é nenhum gatinho Onde é que eu estou a passar? Ok, o que é que é isso? Alguém escondeu um xampu de animais da Kate Você consegue encontrar? Isso novo Oh, é um xampu de animais Consegue ver? Bela descoberta, filhote Vamos levar para a Kate Eba Graças a você A Kate vai dar banho nos animais novamente Ok Não vai ser possível Ele ganhar contra mim Point Ei Aí Foi Foi fácil Eu nunca vou conseguir ganhar contra mim Outro Você fez azul Aqui está a comer Eu posso caminhar por cima Eu posso caminhar por cima É É É A Onde é que é? O poste de desquebrado, você consegue ver? Opa! Não, ainda estão sujos. 10 do 10. Onde você quer ir? O que você vai fazer aqui? Aqui vamos nós! Moto Chase! Moto's? Ismarinova? O dos! Vamos! Vamos a rampa! Vamos! Tem que ter fazendo uma corrida! Vamos lá. O que é só por esta área daqui? Primeira, prenda aqui. Ah, outro carro. É grande. É por este lado. O que acontece se eu não posicionar? Não foi assim tão fixa. O que é só por aqui? Vamos lá. O que é só por aqui? Está indo na água? Que demais! Uma coisa legal para ganhar da próxima vez. Isso é grande. O que eu faço com esta palha na cabeça? O que eu faço com esta palha na cabeça? O que eu venho por aqui? O que eu venho para baixo? Então, não parece que estou fixa demais. O que eu faço com esta palha na cabeça? O que eu venho para baixo? O que eu venho para baixo? O que eu venho para baixo? O que vi aí atrás? Perfeito! E se tem osas! Otra vez! Vamos ver! Daaa! Woo! O que é? 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 O que é que é que está aqui? Por si é que eu me derrobo a volta inteira? Quando eu não estou a ver aqui mais nada? A única quantidade de osos que há aqui... Não sei onde tem mais osos! É melhor! Eu vou ir de volta do que eu demiei... O que? O que? Ué! É a galinheta! Corte na bandeira para finalizar sua missão! Fantasticão! Vamos devolver ela para a prefeita Goodwin! Obrigado, filhote! A prefeita Goodwin se sente melhor com a galinheta por perto! Adeus! Até o próximo vídeo! Até! Diz adeus! Adeus!